A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inventas muitas histórias, João. Ou já gosto de ir mesmo assim. Queres um amor? Um filme de João Ribeiro A CIDADE NO BRASIL Os camaradas disseram que os rostos não aguardam mas muita dinamita mesmo não. Mas espera só! Isso não descobrirem. Vamos para a cadeia com a cidade. Não! Estás com cagufa ou quê? Não ficará uma casa só nesse bairro! Os mais velhos não fazem nada. Temos que ser nós a fazer. 15 de Setembro, no Netcanema A Plataforma do Cinema Moçambicano